Os alvarás começaram a ser entregues na tarde de ontem a trabalhadores que entraram na justiça contra a empresa VBL para receberem valores correspondentes às rescisões trabalhistas. Ao todo, 100 ex-funcionários da empresa devem receber o documento que determina o valor a ser sacado no banco. A gente atende, mesmo que parcialmente, mas a gente atende os direitos deles, liberando aí um certo valor, próximo às festas natalinas, com o objetivo de que essas pessoas sejam satisfeitas, pelo menos em parte. Para garantir o pagamento aos trabalhadores, a Justiça do Trabalho precisou bloquear 845 mil reais, dinheiro que a empresa deveria receber do município de Imperatriz. Existe a previsão da prefeitura de mais 200 mil ao longo desses próximos dias, e o restante do valor, até completar 845 mil, será depositado de acordo com as ordens de pagamento que o município tenha com a VBL. Com o alvará nas mãos, Maria Amélia e Gilvanilson agora podem comemorar. A auxiliar de serviços gerais trabalhou 11 meses na empresa, e para receber os direitos trabalhistas, precisou buscar apoio na Justiça. Na crise que nós estamos hoje, na boa hora, não podia ter hora melhor. A nossa Deus está dando certo. O trabalhador que tiver direito a receber o alvará, deve comparecer à Justiça do Trabalho até a próxima sexta-feira.